Infelizmente, perda acaba de ser confirmada agora, nessas últimas horas. Notícia atinge César Trali, apresentador da Globo. Marcelo Cerrado, após morte, notícia chega. Essa e muito mais notícias, você confere agora. Ana Maria Braga foi uma das convidadas especiais para a final da Dança dos Famosos, que aconteceu no domingo 7. A apresentadora compareceu aos estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção pelo óculos que usou para dar notas às apresentações no Talent Show. O Domingão com Ruki foi transmitido ao vivo, e Ana Maria Braga fez parte do júri artístico ao lado de Eliana. Para participar do evento e retornar a São Paulo a tempo de apresentar seu programa na manhã seguinte, Ana Maria contou com a ajuda de Luciano Ruki, que disponibilizou um helicóptero para ela. Durante a final, Ana Maria assistiu às apresentações de Tati Machado, Lúcia Alves e Amaury Lorenzo nos ritmos de tango e samba, dando nota 10 para cada um deles. Emocionada, a apresentadora do Mais você chorou ao avaliar a primeira apresentação de Tati Machado. Tati Machado foi declarada a grande campeã da Dança dos Famosos 2024, mas o resultado gerou controvérsias nas redes sociais. Muitos internautas criticaram a decisão, argumentando que Amaury e Lúcia mereciam mais. Tati venceu Amaury no critério de desempate, que foi o voto popular, por uma diferença mínima. Alguns espectadores acreditam que Tati foi favorecida por ser uma apresentadora da Globo, aparecendo frequentemente em programas como Encontro, Mais você e agora no Saia Justa do canal GNT. Além de sua participação no julgamento da competição, Ana Maria Braga chamou atenção pelo acessório que utilizou, um óculos Varovski avaliado em cerca de R$ 2,6 mil. O item gerou interesse nas redes sociais, mas seu preço elevado o torna inacessível para muitos. Um perfil com mais de 180 mil seguidores tem sido uma dor de cabeça para a atriz Malu Mader, que optou por não ter redes sociais. A atriz, que voltou às novelas como Aurora em Renascer, já declarou publicamente que não faz uso de nenhuma dessas plataformas. Mas o perfil, que já foi derrubado algumas vezes por denúncias dos fãs da atriz, insiste em se passar por ela. Toda vez que alguma postagem menciona a atriz, o perfil falso de Malu Mader no Instagram, chamado Malu Mader, entra em ação e interage com quem fez o post inicial, chegando até mesmo a fazer repostes para que os usuários pensem que a própria atriz está interagindo nas redes. Essa situação tem sido um grande incômodo para a atriz e seus fãs. Os fãs-clubes de Malu Mader também têm tido muito trabalho, pois precisam monitorar todas as postagens relacionadas à atriz. Assim que o perfil falso começa a interagir, eles entram em ação para avisar que Malu Mader não possui perfil nas redes sociais e que, portanto, a pessoa por trás do perfil está cometendo um crime ao tentar se passar pela atriz. Celso Portioli surpreendeu ao revelar que já considerou deixar o SBT no passado. Atualmente apresentador do Domingo Legal, ele admitiu ter recebido propostas de outras emissoras, mas decidiu permanecer na casa devido à multa imposta por Silvio Santos. Em entrevista ao podcast de César Filho, Portioli contou sobre um incidente durante uma negociação, onde Silvio Santos proibiu a entrada no seu camarim, usando como exemplo para moralizar a situação. Eu estava com a proposta da Globo, confessou o apresentador. Portioli relatou que, após informar Silvio sobre a proposta da Globo, foi chamado ao camarim no dia seguinte. Ele perguntou quem está te levando para a Globo, e eu não podia falar. Relembrou. Durante as negociações com Silvio Santos, ele decidiu incluir uma multa em seu contrato. Ele me fez uma proposta, e eu acabei ficando no SBT. Nesse momento, ele fez uma multa gigantesca no meu contrato, e a partir daí, todas as propostas que recebi tornaram-se inviáveis devido à multa, então continuei no SBT. Atualmente, Portioli explica que, se quiser sair do SBT ou se a emissora desejar desligá-lo, isso ficou mais fácil devido ao contrato de confiança. Essa cláusula permitiu que ele permanecesse no SBT por muitos anos, consolidando sua carreira na emissora e garantindo sua estabilidade profissional. A apresentadora Tiziane Pinheiro esclareceu em sua rede social como é a divisão da guarda de sua filha, Rafaela Justus, com o pai, Roberto Justus. Nesta terça-feira, 9, Tiziane explicou a situação, já que Rafaela está viajando com o pai em Miami, enquanto ela permanece no Brasil devido a compromissos de trabalho. Com a ausência de Rafaela, em alguns momentos recentes da família de Tiziane, como no aniversário de 81 anos de Elô Pinheiro, muitos seguidores questionaram sobre a divisão de tempo entre os pais da adolescente que está prestes a completar 15 anos. Tiziane revelou que Rafaela mora com ela. A apresentadora é casada com César Trali e tem outra filha, Manuela, fruto do relacionamento com o apresentador do jornal Hoje, da Globo, e do Edição das 18, da Globo News. Rafaela passa uma ou duas noites por semana com o pai. Ela explicou que a filha passa alternadamente os finais de semana com cada um dos pais e que nas férias o tempo também é dividido igualmente entre eles. Tiziane comentou que Rafaela acaba aparecendo mais nas redes sociais quando está com Roberto Justus por um motivo simples. Eles costumam tirar mais fotos com o fotógrafo e postar nas redes sociais com mais frequência. A explicação de Tiziane deu a entender que Roberto Justus e sua família viajam acompanhados de um fotógrafo, que fica responsável por registrar os momentos da família. As imagens são postadas nas redes sociais, o que aumenta a visibilidade de Rafaela nesses períodos. Essa prática de documentação fotográfica constante cria a impressão de que Rafaela está mais presente com o pai do que com a mãe, o que não reflete a realidade da divisão de tempo entre os pais. Tiziane enfatizou que a guarda de Rafaela é compartilhada e que a presença da filha é equilibrada entre os pais, mesmo que as redes sociais possam dar outra impressão. Ela tranquilizou seus seguidores, afirmando que Rafaela tem um relacionamento saudável e próximo com ambos os pais, desfrutando de momentos de qualidade com cada um deles. Na terça-feira à noite, 9, Jojo Toddynho usou seu Instagram para rebater críticas de Cariuxa sobre seu novo curso de emagrecimento em uma série de stories. A cantora de Que Tiro Foi Esse elogiou suas próprias habilidades e ironizou sua rival. Jojo começou esclarecendo que Cariuxa frequentemente a interpelava, mas enfatizou que, embora não possa oferecer cursos por conta própria, tem total controle para formar uma equipe multidisciplinar eficiente. Além de ser co-proprietária de uma clínica médica, Jojo destacou sua capacidade como apresentadora, mencionando um curso que concluiu na Globo para esse fim. Zombando de Cariuxa, Jojo disse, Eu fiz um curso chamado Cria Globo. E você, que autonomia tem para se intitular jornalista? Então, se for falar de mim, querida, fale baixo, disparou. A vencedora de A Fazenda 12 prosseguiu, dizendo que é frequentemente procurada por seguidores em busca de conselhos sobre seu processo de emagrecimento após a cirurgia bariátrica. Jojo enfatizou que seu objetivo é orientá-los a buscar profissionais qualificados para essa jornada, encorajando-os a perseguir seus sonhos sem entrar em competições por espaço com outros. Na semana passada, Jojo anunciou o lançamento de um curso dedicado ao emagrecimento, incentivando os interessados a transformarem suas vidas. No curso, os participantes trabalhariam suas mentes e alcançariam seus objetivos com a ajuda dela e de profissionais especializados. Zé Vaqueiro anunciou o cancelamento de quatro shows devido ao falecimento de seu filho Arthur, de 11 meses, ocorrido na segunda-feira, 8. O cantor irá se ausentar até o próximo dia 1707 para estar ao lado da família neste momento de profunda dor. O velório de Arthur, que nasceu com síndrome de patal e estava internado na UTI, será realizado em Fortaleza, Ceará, em uma cerimônia reservada aos familiares. A nota publicada nesta quarta-feira, 10, detalhou os shows cancelados. Malhada de Pedras, BA, em 11 de julho. Novo Alegre, Tô, em 12 de julho. Araguaracema, Tô e Barreira do Campo. Santana de Araguaia, Pará, em 13 de julho. E Pedro Afonso, Tô. Zé Vaqueiro agradeceu a compreensão e o carinho recebido pela família neste momento difícil. Aos 22 anos de idade, Maisa falou sobre sua longa trajetória artística. A apresentadora e atriz compartilhou no Instagram sua retrospectiva, destacando suas passagens pelos maiores canais de TV aberta. Celebrando seus quase 19 anos de profissão, ela relembrou seu início em 2005, quando foi descoberta no programa de Raul Gil, na Record e posteriormente na Band, onde dublou sucessos de Ivete Sangalo, Vanessa Camargo e do Ruge. Em 2007, Maisa ingressou no SBT para apresentar o Sábado Animado e participar dos programas Domingo Animado e Bom Dia e Companhia. No ano seguinte, começou a participar do programa Silvio Santos no quadro Pergunte a Maisa, adotando um figurino inspirado na atriz mirim Shirley Temple da década de 1930. Maisa deixou o Bom Dia e Cia em 2011 para interpretar Valéria Ferreira no remake de Carrossel, adaptado por Iris Abravanel, retornando ao Sábado Animado dois anos depois. Em 2014, apresentou o programa Mundo Pet com Carla Fioroni e em 2019 ganhou seu próprio programa no SBT, o programa da Maisa. Em outubro de 2020, anunciou sua decisão de não renovar o contrato com o SBT para seguir novos projetos pessoais e profissionais, encerrando assim uma jornada de 13 anos na emissora com homenagens de personalidades como Raul Gil e Silvia Abravanel. Em 2024, Maisa foi convidada pela TV Globo para interpretar a antagonista principal de Garota do Momento, marcando sua estreia na emissora e o retorno às telenovelas desde Carinha de Anjo. A frente do programa está na hora. Márcia Dantas enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua carreira durante a cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. A jornalista foi enviada à região para acompanhar de perto o impacto da tragédia. Após retornar a São Paulo, ela passou o dia chorando e sem conseguir dormir. Sinto que fui instrumento, refletiu. Em entrevista ao Notícias da TV, a contratada do SBT falou sobre como foi participar de um momento de grande tristeza para a história do país. No Sul, Márcia conversou com moradores que perderam suas casas e também familiares. Cada cobertura deixa uma marca e a do Rio Grande do Sul foi profunda. Márcia explicou que vive cada reportagem com muita intensidade. Ao perceber a dimensão e repercussão de seu trabalho, sentiu-se como um instrumento de transformação social. Apesar do fardo pesado e do julgamento que os jornalistas frequentemente enfrentam, ela entendeu que sua experiência fazia parte de seu propósito de vida. Não há mudança sem dor. Sigo cumprindo meu papel, disse a comunicadora, destacando que, embora tenha sido desafiador, era parte de seu compromisso profissional. Márcia foi escalada para cobertura no Rio Grande do Sul menos de um mês após assumir o Tá Na Hora, substituindo Cristina Rocha. Ela se juntou a Marcão do Povo na apresentação do jornalístico depois que Cristina admitiu não ter interesse em continuar no projeto. Recebendo a notícia de sua nova função, numa quarta-feira, começou a apresentar na quinta. Márcia já conhecia o formato do programa, tendo feito um piloto-teste no início do projeto e abraçou o desafio com alegria e amor, sentimentos que ela sempre coloca em seu trabalho. A jornalista revelou que sempre sonhou com um projeto que mostrasse tanto sua bagagem jornalística quanto seu lado mais descontraído e o Tá Na Hora se encaixou perfeitamente nesse desejo. Antes de ser convocada pelo SBT para o programa, ela já havia sentido que sua carreira passaria por mudanças, chegando a comentar com seu noivo sobre essa sensação. Desde sua estreia ao lado de Marcão do Povo, Márcia tem recebido muito carinho do público nas redes sociais, apesar de também lidar com haters. Ela afirma não se importar muito com as críticas, filtrando bem o feedback e valorizando as opiniões de pessoas importantes em sua vida. Após a confirmação da saída de Ivete Sangalo do comando do The Masked Singer Brasil, surgiram especulações sobre o futuro da apresentadora na Globo. Com alguns fracassos recentes no currículo, houve boatos de que a baiana poderia se afastar das telinhas para se dedicar exclusivamente à música. No entanto, para a alegria dos fãs, a ausência da cantora na TV será breve. Segundo uma fonte ouvida pelo portal Área VIP, durante uma reunião ficou decidido que Ivete estará à frente de um especial no final do ano. A Globo planeja promover um espetáculo para celebrar as três décadas de carreira da baiana, com a participação de diversos nomes de sucesso da música no palco. Embora o local da apresentação ainda não tenha sido definido, três capitais estão sendo consideradas. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ainda de acordo com a fonte, a Globo ofereceu o especial à Ivete como uma forma de fortalecer os laços com a cantora. Após o fracasso do programa Pipoca da Ivete, a relação entre a emissora e a artista teria ficado um tanto estremecida, resultando até mesmo em conflitos nos bastidores. Esse especial é visto como uma oportunidade de reconciliação e reafirmação da parceria entre Ivete Sangalo e a Globo. Na última terça-feira, 09, a atriz Alice Wegman desabafou após as declarações de Armando Babayoff sobre a crescente presença de influenciadores digitais na TV, ocupando espaços tradicionalmente destinados a atores. Aproveitando o momento, Alice complementou a fala do colega ao publicar fotos de seus trabalhos na televisão e lamentar a necessidade atual dos atores de se destacarem também como influenciadores para conseguirem mais oportunidades na profissão. Sou uma atriz. Depois de ser um ser humano, uma cidadã, uma mulher, sou uma atriz, começou Alice. Inspirada pelo discurso de Armando Babayoff, ela ressaltou a pressão sobre sua geração de se formarem em várias áreas, incluindo a atuação e o Instagram. Alice destacou sua formação e experiência no teatro, dizendo, Eu fiz quatro anos de teatro e tenho 17 anos de profissão. Já aprendi sobre Shakespeare, mas nunca me ensinaram a ser uma itiguel. Eu amo moda. E amo influenciar vocês a lerem mais livros, verem mais peças, ouvirem mais músicas. Eu continuo compartilhando o que gosto todos os dias, mas de uns tempos pra cá, tá todo mundo tão preocupado. Alice relatou uma situação vivida nas redes sociais. Esse é um post de conforto, porque eu acredito que a arte resiste a todas as crises, as guerras e pandemias. E vai resistir à epidemia da internet. Uma marca recentemente me procurou porque disse que meu feed era bonito, mas sequer sabia o que uma atriz representa para o seu país. Carreira se constrói a longo prazo. Bons atores são aqueles que permanecem. Concluindo seu desabafo, Alice expressou a dificuldade de conciliar sua verdadeira profissão com a exigência de ser influenciadora. Ainda estou entendendo como conciliar a minha verdadeira profissão e essa segunda profissão que o mundo me obrigou a ter. E esse é um relato sincero de quem fica meio perdida às vezes. Recentemente ouvi Cláudia Abreu, ouvi Denise Fraga, ouvi Marieta Severo, ouvi Zezé Mota e ouvi Fernanda Montenegro. Então entendi com mais força. Sou atriz. É isso que sou. O resto de mim ainda é silêncio. A modelo Bárbara Evans, de 33 anos, abriu espaço para seus seguidores no Instagram enviarem perguntas polêmicas e revelou, entre outras coisas, que jamais teriam casamento liberal e que já foi traída muitas vezes por seus ex-namorados. Casada com o empresário Gustavo Teodoro, a filha de Monique Evans compartilhou que, no passado, teve que lidar várias vezes com infidelidade. Já foi traída? Perguntou um seguidor. No meu casamento, não. Bom, pelo menos acho que não. Mas com namorados, já. E muitas vezes, revelou Bárbara. Em seguida, alguém perguntou se ela conseguiria ter um casamento liberal. Teria um casamento liberal, seu marido com outras mulheres e você com outros homens. A modelo foi enfática. Jamais. Sou super sistemática e ciumenta. Não julgo as pessoas que têm um relacionamento aberto, mas eu nunca aceitaria uma relação dessa forma. Eu sou só do meu marido. E meu marido é só meu. Garantiu. Ela também afirmou que jamais perdoaria uma traição. Não perdoaria. Quando se trai. Para mim, não existe amor. Então, não tem motivos para continuar. Acrescentou. Bárbara deixou claro que fidelidade é um valor inegociável em seus relacionamentos, ressaltando a importância da lealdade e do compromisso mútuo. O ator Marcelo Cerrado, de 57 anos, compartilhou em uma entrevista que o momento mais difícil de sua carreira foi quando soube da morte trágica de seu colega de trabalho, Domingos Montanher, durante as gravações da novela Velho Chico, em 2016. Domingos, que interpretava o personagem santo, desapareceu após um mergulho no Rio São Francisco, após gravar cenas da novela pela manhã e almoçar com a colega de elenco, Camila Pitanga. Marcelo Cerrado estava presente nas gravações na cidade de Piranhas, ao quando recebeu a notícia. Ele descreveu a situação como extremamente traumática e devastadora, não apenas pelo ocorrido com Domingos, mas pelo impacto emocional profundo que teve em todos os amigos e colegas de trabalho. Cerrado relembrou que tentou lidar com o trauma através de terapia, destacando como aquela experiência foi um divisor de águas em sua vida, confrontando-o com a imprevisibilidade e a fragilidade da vida. Na novela Velho Chico, Marcelo Cerrado interpretava o personagem Carlos Eduardo Cavalcante, um dos vilões da trama, e compartilhou que o ambiente amigável e descontraído das gravações antes do trágico evento tornou a perda de Domingos ainda mais difícil de compreender e aceitar. A chuva atrapalhou os planos dos paulistanos que pretendiam aproveitar o feriado de 9 de julho, forçando muitos a permanecerem em casa. Com isso, a televisão se tornou a principal opção de entretenimento para a população. Esse cenário impulsionou a audiência do jornal Hoje, que atingiu sua maior marca do ano. De acordo com dados da Cantar e Bop, obtidos pelo Notícias da TV através de fontes do mercado, o noticiário apresentado por César Trali registrou 13,7 pontos na Grande São Paulo, um aumento de 34% em relação à média de 10,2 pontos das quatro terças-feiras anteriores. Essa foi a melhor audiência do jornal Hoje desde 26 de agosto do ano passado, quando uma edição apresentada por Zileide Silva alcançou 14,5 pontos. A manhã inteira da Globo se beneficiou do feriado, com programas como o Encontro 8,0 pontos e Mais Você 8,9 pontos, elevando suas médias em comparação com as quatro terças-feiras anteriores. O SP1, 13,2 pontos, e o Globo Esporte, 12,8 pontos, também registraram desempenho significativamente acima do normal. A combinação do mau tempo e do feriado proporcionou um aumento expressivo na audiência da programação matutina da Globo, destacando a importância desses fatores na variação dos índices de audiência televisiva. A jornalista Ozeir Cassola faleceu na madrugada de hoje, 10 aos 64 anos. Integrante da primeira equipe de jornalistas da Tribuna de Minas há 43 anos, Ozeir foi responsável pelas editorias de cidade, cultura e notícias internacionais. Ela deixa uma filha, Tamimi Cassola, de 37 anos, e o esposo Marcel Aziz. Internada há 15 dias no Hospital de Pronto Socorro, HPS, Ozeir veio a óbito devido a uma perfuração intestinal provocada por diverticulite. Em conversa com a tribuna, Marcel lamentou a perda da companheira de 39 anos. Era uma profissional muito dedicada ao jornalismo, uma pessoa culta, ótima mãe e mulher. É muito difícil falar nessa hora. Estávamos juntos há quase 40 anos. Conheci ela ainda garoto. Ozeir também trabalhou na Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, onde ajudou a produzir a Revista 3, dedicada à divulgação científica, como coordenadora. Em nota enviada à imprensa, a instituição lamentou a perda da jornalista, expressando seus sentimentos aos familiares, amigos e colegas de Ozeir Cassola. Além disso, Ozeir atuou como assessora de imprensa do histórico Festival de Rock, marcante para a cena punk e cultural de Juiz de Fora. Atualmente, ela prestava consultoria para empresas e serviços de revisão textual. Sua dedicação e contribuição ao jornalismo e à cultura local deixaram um legado significativo.